Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Balabrudinho. Antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir para você deixar aquele like maroto nesse vídeo tá certo. Se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações para você não perder nem mais o conteúdo desse canal, tá certo? Então, vamos deixar de enrolações e sempre abro o vídeo. Aqui nós estamos no açude da nação, situado aqui no bairro, entre os bairros Ladeira e Boa Vista. Tá bom? Nós vamos acompanhar esse fim de tarde aqui no açude. Tá bom? Aí vocês estão vendo as pessoas caminhando aqui por cima da parede do açude da nação, tá bom? Então, o inverno começou, até hoje de manhã deu uma pequena chuvinha, agora volta de umas 6 horas. Mas foi pouco, né? Só mesmo para refrescar o frio, tá bom? Aliás, o calor, mas ontem também deu uma chuva grossa, tá bom? Uma chuva grossa também, mas não está previsto para sangrar agora. Aqui nós podemos ver uma marcha aí da Avenida Zona, Avenida José do Patrocínio, né? Pra vocês verem as pessoas caminhando ali, aqui da parede do açude da nação, tá certo? Meus amigos, nós estamos chegando, né? Aqui no sangrador do açude da nação. Aí vocês verem aí, né? Acompanham aí, mais uma vez, né? As pessoas aí caminhando, né? Por volta aqui da parede do açude da nação, né? E vamos lá, né? Acompanhar aí, né? É, mais uma vez, né? Não dá para de sangrar, né? Vamos lá! Vamos lá! É aqui, dando um giro aqui para a montanha, né? Vocês verem aí, né? A famosa areninha do bairro Boa Vista, né? A areninha da Boa Vista. Pronto, meus amigos, nós estamos chegando aqui, né? Próximo ao sangrador do açude da nação. Pronto, meus amigos, já chegamos aqui, né? Estava ali de cima da parede do açude do açude da nação, né? Ali é o bairro Ladeira. Pronto, aqui, ó. Ali é o bairro Ladeira. Só que não é só essas casas aí, não, viu? Tem uma boca de casa, né? Vamos aqui. Desacaz. Desacaz. E aqui comigo, a gente está... É o nosso amigo Zé Carlos, o homem do canal Realidade da Natureza, né? Que gosta sempre de filmar aqui pela Sede Ondezas, aqui pela Sede da Nação. Ali na Sede do Crispim, como eu já mostrei, né? Está aqui no nosso canal também, né? E também algumas naturezas aqui, né? Do bairro Ladeira. E também aqui a nossa querida Itapipoca. Então segue o homem aí, se inscreve no canal dele, tá certo? É o homem da Realidade da Natureza, né, Zé Carlos? Exatamente, estamos juntos. Aqui eu quero agradecer aqui pelo meu amigo Gruninho do canal de Três Climas. Estar aqui nessa tarde, fazendo esse vídeo. E eu estou aqui, pessoal, para... Também pedir, né, para você acompanhar aí o meu canal Realidade da Nobreza. Você vai lá e se inscreve. E você será muito bem recebido lá, certo? Já amantecendo, né? Vou encerrar o vídeo por aqui, né? Dando aí, irmão, 360 graus. Aí. Tá? As plantazinhas bem verdinhas, né? Olha só. As plantazinhas bem verdinhas. Olha só. Dando uma volta pro completo. Zé Carlos aí. Uma volta aqui pro completo aqui no açude da nação. Aqui do bairro da ladeira. Tá, né? Vamos lá. Olha só. Não tem previsão pra sangrar ainda. E mais que ele tá um pouquinho seco, né? Um pouquinho seco já. Ainda, né? Um pouquinho seco ainda. Mas vamos ver essas previsões de chuvas. Tá? Bora lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? Não deixe de deixar aqui like, marulha e se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações pra você não perder nem mais o conteúdo desse canal, tá certo? Então, obrigado por assistir e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.